Ó, Lu Bela Atelier, ontem postei um vídeo do objeto transicional e no fim do dia tive uma encomenda. É isso, gente, é a gente pegar as coisas que a gente aprende, colocar em prática e repetir o processo. Não vou cansar de falar isso aqui pra vocês. Mas vocês já me viram falando sobre isso muitas vezes. Mas repetir o processo. Ontem eu postei um vídeo e por causa daquele vídeo eu peguei uma encomenda. Imagina se eu faço isso com frequência, não só de um produto, mas de todos os produtos que eu trabalho e com frequência. Que nem eu fiz uma postagem aqui, o que acontece se a gente postar todos os dias? Todos os dias tem que ter frequência, né? É difícil criar conteúdo todos os dias? No início é, no início vai ser um esforço maior. No início vai dar umas travas de ideia, não vou ter ideias. Mas quanto mais eu entendo o meu posicionamento, mais eu vou saber o que falar sobre o meu produto. E aí criar conteúdo vai deixar de ser um problema. Só que só vai deixar de ser um problema se eu não desistir no meio do caminho. Se eu passar... Tudo que a gente começa no início é mais difícil, tá? Tudo que eu tô começando, eu tô me permitindo sair da minha zona de conforto e me esforçando pra ter um resultado diferente a partir de uma atitude diferente. Então é isso, tem que fazer sempre, continuar fazendo muito bom. Rosângela, a partir do dia 14 de fevereiro, no meu estado, devido a uma lei estadual, os estabelecimentos não podem mais usar sacola plástica. O que você acha que eu confeccione ecobag de tecido para formar meu capital de giro? Se for uma estratégia pontual, tá? E se isso não te atrapalhar de produzir a tua... Enfim, não te atrapalhar de produzir as tuas encomendas e atender os teus pedidos e tudo isso, pode ser bom, tá? Se for uma estratégia pontual, tá valendo. Mas esse tipo de... Gurias, dúvida dos cursos, a gente conversa lá dentro dos grupos que aí a gente consegue destrinchar mais, porque daí tem mais informações lá dentro, né? Ah, deixa eu ver aqui. O que que eu vou falar... A Paulinha perguntou que tecido eu uso pra fazer roupas de bebê. Eu trabalho com modelagem pra tecidos planos. Tecido plano é todo tecido que não tem elasticidade, tá? Normalmente eu uso o linho, o tricoline, a maioria é tricoline, tá? O linho, eu tô começando a fazer alguns testes, ele, apesar de ser muito parecido, ele tem algumas particularidades, mas é um tecido plano também. Então, a gente tem que... Mas eu uso principalmente tecidos 100% algodão, por causa da fibra natural. E aí eles são anti-alérgicos, normalmente eles não causam irritação na pele do bebê. A Maria, maratonei seus vídeos do YouTube fim de semana, agora colocaram em prática, obrigada. Só lamento não ter te conhecido antes, perdi muito dinheiro. Fui capiado! Ainda bem que conheceu, né? Agora, eu fico muito feliz de poder ajudar. Ah, muito bom. Ah, Divino Ofício também passou o final de semana assistindo as aulas de posicionamento, me sentindo muito atrasada no conteúdo. Não tem adiantada, não tem atrasada, cada uma tem seu tempo, tá? A gente tá exatamente no tempo que deveria, cada uma tá no seu processo. Então, algumas já estavam no processo há mais tempo, então, obviamente, vão estar um pouco mais adiantadas. Mas, eu não vou conseguir... Não vou conseguir, não. Eu fiz uma postagem semana passada falando, o teu ateliê vai dar certo quando tu olhar pra ele como um negócio. E é uma coisa que a gente já vem falando com frequência, quem me acompanha há mais tempo já deve entender, né, esse posicionamento. Mas, o ateliê, né, ele tem alguns... Um funcionamento como qualquer outro negócio, tá? E aí, tipo, a Rosânia Carvalho comprou com os sapatinhos. Ó, mesmo que seja só sapatinhos. Decidi fazer sapatinhos pra bebê. Esse vai ser o foco do meu ateliê. Eu vou trabalhar com sapatinhos de bebê. Dá pra ter um ateliê só de sapatinhos, né? Dá pra ter. A gente não precisa... Muita coisa. Meu ateliê é de artigos pra bebê, enxoval de bebê. Mas, quando eu comecei, gente, eu passei alguns meses fazendo só necessário. Meu ateliê era um ateliê de necessário. Principalmente quando a gente tá começando, né? Mas, enfim, a gente olhar pra atividade que a gente tá fazendo, já pensando que aquilo ali é um pequeno negócio que a gente, né, vai colocar foco, vai ter disciplina, vai fazer... E ele vai crescer, tá? Cresce, tá, gente? Quando a gente se dedica, quando a gente coloca foco nas coisas, quando a gente se empenha, as coisas crescem. Quando a gente se permite passar pelas nossas dificuldades, né? Que nem a gente tava falando no início. Às vezes as coisas vão ser difíceis. No começo vai ser difícil. Só que se eu desistir porque é difícil, eu não vou ter o tempo que eu preciso pra superar aquela dificuldade. Então, nunca vai deixar de ser difícil. Quando eu comecei a editar vídeos, o primeiro vídeo que eu editei, eu levei 13 horas editando. Porra! Tudo isso? Muita gente teria desistido, né? Não teria tido essa persistência de ficar 13 horas fazendo a mesma... se dedicando a mesma coisa pra conseguir. Teria dito, ah, eu não sei fazer isso mesmo, isso não é pra mim, isso é muito difícil, isso não vai dar certo. E pum! Teria largado lá pelas duas, três horas tentando, teria desistido. E olha aí, eu tô há quatro anos, já vai pra quatro anos gravando vídeos. Então, assim, tipo... E tudo, né? Ah, eu vou fazer uma roupinha. Aí, as primeiras não vão sair tão boas. Eu vou fazer uns sapatinhos. Os primeiros não vão sair tão bons, dependendo da minha habilidade. Tem gente que entra no curso de sapatinhos, e já tem uma certa habilidade com costura que vai sair fazendo os modelos mais fáceis, mais rápido e tudo isso. Mas eu tenho que ter, né, essa característica de persistência. Eu acho que ela é muito da visão empreendedora. Se eu quero transformar essa atividade numa fonte de renda, que eu acho que a maioria das pessoas que entra num curso pra aprender a fazer uma coisa nova tem objetivo, algumas pessoas não, tá? Algumas pessoas querem aprender uma atividade nova por um hobby, por uma distração, pra fazer pros netos, pra fazer pros filhos. Mas a grande maioria das minhas alunas entra pra poder, a partir disso que vai aprender, fazer uma fonte de renda nova. Então, o que que acontece? Às vezes vai lá e senta, e aí nas primeiras peças não consegue ter um resultado bom. Mas tu tem que analisar o quê? Qual é a tua experiência anterior a isso, né? Se, né, se permitir ir testando pra ver dentro daquilo que tu tá fazendo que tu tem mais habilidade pra ir desenvolvendo as tuas competências. E isso faz parte também de olhar pro negócio como um todo, pro teu ateliê como um negócio. Meu ateliê começou na mesa da cozinha também, sabe? E, enfim, e vem crescendo. Faz sete anos que eu tenho um ateliê. Ele vem crescendo. E, graças a Deus, né, deu certo. Eu, hoje, muita gente pode dizer assim, ah, Carla, mas pra ti é fácil falar porque tu vende curso. Só que se eu, hoje, entrasse um decreto, uma lei lá, dizendo que é proibido vender curso online, eu sei viver só do meu ateliê. Eu ia focar na produção de peças e ia viver do meu ateliê de novo. Eu já fiz isso com muito menos conhecimento do que o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu sei, né, viver da produção das peças. Então, não dá pra dizer assim, ah, Carla, tem algumas professoras de costura que elas deixam a função de produzir peças pra vender e passam a se dedicar somente pra venda de cursos. Não tem nada de errado com isso, tá? Provavelmente essas pessoas... É tudo uma decisão, que nem eu falo pra vocês, escolhas implicam em desescolhas. Cada um tem que tomar a decisão pro seu negócio que ele achar melhor. Não existe certo e errado, né? Eu fico muito estressada se eu fico muito tempo sem produzir uma peça, sem criar uma peça, sem movimentar o meu ateliê. Então, pra mim, não funciona desse jeito porque me custaria a minha saúde. Então, eu tenho que ter um tempo pra focar na produção das minhas peças e tudo isso e movimentar o meu trabalho. Mas, por outro lado, eu tenho como consequência disso toda uma despesa com suporte, tá? Porque eu preciso pagar pessoas pra me ajudar a fazer o suporte, coisa que outras professoras que, de repente, não tenham a produção de peças, elas não precisem, né? Elas conseguem dedicar mais tempo pra isso. Então, assim, todas as decisões no nosso negócio vão implicar em uma consequência, né? E não significa que seja uma coisa ruim. Só significa que, a partir de uma decisão que eu tomo, eu tenho que saber que vai acontecer coisas em função das decisões que eu tomo pro meu negócio no geral, né? A gente fala muito sobre escolha de nicho. Eu tenho... Né, a gente sabe que quando eu escolho um nicho, isso vai acabar acarretando em outras coisas que vão acontecer em consequência da minha decisão. Mas, eu preciso olhar pro negócio como um todo e não pra decisões individuais. e nem atividades individuais. Sabe? Quando eu tô produzindo peças, a produção do meu artesanato é uma etapa do meu negócio. O artesanato, ele é o produto do meu negócio. Ele não é o meu negócio. Eu vivo falando isso, né? Porque existe essa confusão na cabeça da gente de que o artesanato é o negócio. A produção do artesanato é o negócio. E não é. O negócio é o ateliê. Quando alguém me pergunta o que eu faço, eu digo, eu sou dona de um ateliê de artigos pra bebê. Não que seja errado dizer que eu faço artesanato. Não é errado. Mas é uma postura diferente. Entende? Até pras pessoas olharem pro meu trabalho de outra forma. Então, quando eu digo eu sou dona de um ateliê, as pessoas já me olham de outro jeito. E não tem nada errado com, ah, eu dizer que faço artesanato. Longe disso, né? Cada vez eu tô artesanato. Como é que fala? Artena... Eu não sei. Artesan... Tô tornando cada vez mais artesanal o meu processo. Só a parte da costura mesmo, mas todo o resto do meu processo eu tô cada vez deixando mais artesanal. Cada vez mais coisas feitas realmente à mão. Então, assim, eu não tenho nada contra, né? Tudo a favor. Inclusive, acho que isso valoriza muito o meu trabalho. Acabei de... Tô voltando, né? Com o meu posicionamento do meu negócio. Voltando com a venda de produtos, né? Agora em 2021. Voltando com o foco em vender produtos. E muitas das peças mais... Algumas dobraram de preço de venda. Outras um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tô... Ai, gente, eu não vou saber dizer. Nem sei se existe essa palavra que eu quero falar. Não. Mas eu tô deixando os meus processos cada vez mais artesanais. Só que quando alguém me pergunta o que eu faço, eu não digo que eu faço artesanato. Não tem nada de errado com isso, tá? Eu digo que eu sou dona de um ateliê de artigos pra bebê. Tem o processo todo artesanal. mas o artesanato é... É... Difícil essa palavra. Mas eu tô... Tipo... Eu tô valorizando até na forma de comunicar o que eu faço. Eu tô valorizando, né? O processo artesanal. Então, é toda uma postura diante do que eu faço que... Que muda ali, né? A forma de percepção do meu trabalho. Deixa eu ver que vocês fizeram... Fizeram vários comentários aqui. Meu Deus. Ah, é... Carla, você disse que vai trabalhar com percal 600 fios. Tem 400, 300, 200 e 180 fios. Você pode falar mais a partir... Olha, é uma decisão, tá? Todos são bons dependendo do posicionamento. Porque assim, ó... Eu vou trabalhar com percal 600 fios na minha linha de produtos mais top, tá? Vou ter uma linha de produtos que vai ser de ticket mais alto e vai ter o percal 600 fios. Só que na coleção... Na linha cultivar, por exemplo, que é a minha linha de entrada, os tecidos da linha cultivar são percal 230 fios. Então, eu vou ter dois... Né? Vários tipos de produtos dentro de linhas diferentes. Então, não tem certo e errado com qual que eu vou trabalhar ou não. Tem... Eu definir posicionamento, saber pra que tipo de público eu tô vendendo, qual é o poder aquisitivo desse público e aí o tipo de produto que eu vou oferecer que tem que combinar com a comunicação que eu tô construindo. Não existe certo e errado. Pode trabalhar tanto com 180 quanto com 600 desde que esteja alinhado com a comunicação que tu tá construindo pro teu negócio, tá? Aí é uma decisão. Uma decisão estratégica pro teu negócio. A Lúcia, gurias, e eu que são 28 anos de ateliê. Comecei com 19 anos e só agora tô tendo assistência. Sempre corri atrás para melhorar meu trabalho. É assim mesmo. Tudo no seu tempo de Deus. Ah, que coisa linda, Lúcia. Muito obrigada. A Lúcia colabora muito. Eu acho muito interessante assim, ver... A Lúcia tem um ateliê há 28 anos, né? Olha, nem se compara quanto tempo eu ainda tenho que trabalhar pra chegar na experiência, quanta coisa a Lúcia deve ter aprendido na prática pra manter um negócio há 28 anos, pra estar na mesma atividade há 28 anos. o quanto de resiliência, né? E de persistência, enfim, né? Tem que ter, né? Pra se manter na mesma atividade há 28 anos, não sendo uma atividade que é outra pessoa que te remunera, né? Que tu tem que ali construir a tua remuneração mês a mês. E sempre aqui participando, né? Dando dicas, eu fico muito feliz.